Abertura oficial da terceira Fapija de Jacarei. Nesse momento, a Prefeitura faz a abertura e a apresentação. Abertura oficial da terceira Fapija, direção do Colégio Agrícola Cônigo José Bento, senhoras, senhores, autoridades presentes. Deveria estar aqui o senhor governador do estado para inaugurar essa terceira Fapija, como fez na inauguração da primeira Fapija. Porém, por motivos óbvios, o senhor governador não está presente hoje em Jacarei. Mas foi muito feliz em escolher seu representante. Escolheu um secretário de estado, um deputado e um filho dessa terra, Luiz Máximo. No tanto, nós sentimos honrados com essa escolha do senhor governador do estado. Eu queria aqui, como prefeito de Jacarei, agradecer ao senhor Irajá e todos os membros da comissão, por esse trabalho que valoriza as atividades agrícolas, pecuárias e industriais de nossa cidade. A todos vocês, nosso muito obrigado. A secretaria também de educação, que nos cedeu a escola, a direção da escola que vem colaborando, através do seu corpo docente e discente. Sr. Deputado Luiz Máximo, nosso deputado, o senhor hoje, como secretário do trabalho, representa o senhor governador. Mas Jacarei tem uma dívida muito grande para com o senhor. Porque graças a sua atividade, ainda como líder do governo na Assembleia Legislativa, a primeira Fapija pode se realizar efetivamente. Nós nos lembramos que há dois anos atrás, o senhor fez contatos, contatos desses que se transformaram em obras que estão servindo não só a Fapija, mas como principalmente aos alunos dessa escola. O governador Franco Montoro e a esses homens que tanto batalharam para esse evento, o muito obrigado da administração municipal de Jacarei. Ouviremos na sequência a palavra do presidente da comissão organizadora da terceira Fapija, o senhor Irajá da Mota Mel. Senhoras e senhores, com muita emoção, uma vez mais aqui estou para falar no nome desse novo evento que é a Fapija. Falando em meu nome e em nome da comissão organizadora, queremos agradecer a presidência municipal, pelo nosso querido presidente, o doutor Telmo, que muito colaborou para que este evento se efetuasse. Ao deputado, 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 ao deputado de São Paulo, para que nos ajudasse ao sucesso desta festa. Em nome da Comissão Organizadora, agradecemos a todos os colaboradores do Norte Geral, os produtores, as cooperativas, a Secretaria da Agricultura, as indústrias e todos os tantos que colaboraram conosco para este evento, que sem os quais não seria possível a realização desta festa para Jacareira. Muito obrigado a todos. Teremos agora as palavras do Sr. Prefeito Municipal de Jacareira, Dr. Thelma de Almeida Cruz, Sementíssimo Sr. Vice-Prefeito, Dr. Domésio Rodrigues da Mota, Ilustríssimo Sr. Irajá da Mota, Mata, Ilustríssimo Presidente da Comissão Organizadora da FAPIGA, em cuja pessoa eu saúdo todos os demais componentes da mesma. Sementíssimos Srs. Vereadores, Ilustríssimos Srs. Diretor, professores e alunos da Escola Agrícola Rio de Janeiro, senhores expositores, meus senhores e minhas senhoras. A orgulho e honra de representar neste ato por delegação expressa, sua excelência, o grande governador dos paulistas, professor André Franco Montoro, o grande artífice da nova república, soma-se à profunda emoção e à grata satisfação que é concedida a um filho de Jacarei, de falando em nome do governo democrático do Estado de São Paulo, proceder a inauguração da terceira papija. Temos agora a abertura da fita simbólica, que é o secretário de Estado das Relações de Trabalho, Luiz Márcio, o prefeito Doutor Telmo de Almira Cruz e o presidente da comissão organizadora Irajá Tamar. Oficialmente a terceira papija teremos agora a realização de uma missa sertaneja. Música 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 e a longo prazo, que a Fapija pode trazer para Jacareí. E se vocês têm algum plano em relação à Fapija, conta aqui para a gente. Olha, essa é a terceira Fapija. Foi um sucesso, não resta a menor dúvida, um sucesso muito grande. E eu acho que mobilizou muito a classe agrícola, a pecuária. E hoje, nós já estamos notando, num terceiro ano, que as indústrias estão se interessando também pela Fapija. O que não aconteceu nos dois primeiros anos. Então, eu acho que a Fapija é um processo já irreversível, uma programação vitoriosa. E nós temos que pensar que isso daqui tem que continuar agora. E temos que juntar esforços, o sindicato rural, esses membros da comissão organizadora da Fapija, com a prefeitura e até o Estado, para que nós possamos ter instalações permanentes. Porque o que nós notamos é que o custo de montagem e desmontagem é bastante alto, né? E para essa feira, deste ano, a prefeitura, o sindicato rural, estão bastante otimistas em relação ao volume de vendas e negócios que possam acontecer aqui. Vocês têm alguma previsão? Eu acho que sim, porque o número de expositores ultrapassou já o ano anterior, 84, e o aluguel de estandes também cresceu de uma maneira bastante grande. E nós vamos contar se o tempo ajudar, porque isso é muito importante, uma feira dessa. Eu acho que, em nível de público também, nós vamos ter uma... vamos ultrapassar a previsão mais otimista. Foi diretor, durante muito tempo, aqui da Escola Agrícola de Jacareí. E foi exatamente na gestão dele que aconteceu a primeira Fapija. Professor, o que o senhor acha da realização da Fapija e quais os planos que o senhor vê para ela no futuro? Bom, inicialmente, você disse a começo que eu fui diretor há muito tempo. Não fui dois anos apenas. E exatamente em 83, quando eu cheguei nesta escola, eu senti uma distância muito grande entre escola e comunidade. E a escola não pode estar ausente da comunidade, nem afastada dela. Foi exatamente com a intenção de aproximar comunidade e escola é que nós partimos para a realização da Fapija. Em 83 fizemos a primeira, em 84 a segunda, exatamente com este objetivo, porque há necessidade de engrandecer, de aproximar a escola da comunidade. Estes nossos alunos, que são formados em técnico em agropecuária, eles precisam de um maior contato exatamente com os criadores, com os produtores, que são do mesmo campo. E foi pensando nisso que nós realizamos a Fapija. Seria uma espécie de já um estágio dentro da própria escola, em contato com o elemento de trabalho deles, né? Exatamente. Inclusive, é pena que esta ideia não tenha sido aceita, porque o técnico agropecuário era exatamente o que tinha que dominar aqui. A ideia básica para a criação da Fapija foi exatamente esta, para que os pecuaristas da região e todos os industriais ligados à área sentissem que nesta escola se forma o técnico agropecuário. É pena que este técnico agropecuário não tenha feito a sua parte para ser entendido e para ser compreendido. O que traz para si um grande prejuízo. A área de campo é um grande prejuízo, a música é uma espécie de já que a gente se mexe em uma espécie de já. A gente tem que ter um grande prejuízo, uma espécie de já que a gente pode falar para a nossa senhora. A gente tem que ter uma espécie de já que a gente tem que ter uma espécie de já. É, suspeita, tem caldo que quiser. É, suspeita, tem caldo. 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 É, suspeita. É, suspeita, tem caldo. 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 vamos lá boa sorte, ai está, agora 5, 3, 3, 3, 2, vamos nessa história o Lúcio está fechando, preparando, saindo o que ele está passando vai lá, sorte, vai lá, sai um toque, sai um toque, sai um toque, sai um toque, sai vamos lá, lega, uvas, inteligente no teu, passou, ó o dois de trás, né, aproveita o O outro, o outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. 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 O outro, o outro, o outro. 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 grande, grande campeão desta categoria pela Dupa com 25 segundos e mais centésimos Alexandre Pedro Alexandre Pedro a Dupa que se estavou-se a grande, grande, grande campeão desta categoria portanto, vou receber das mãos do selo entre Aristar valeu o sacrifício, valeu o choso e a comissão organizadora agradece a presença de vocês aqui e sem vocês não teria certo amém 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?